O Remo iniciou na tarde deste domingo o seu deslocamento para Rondônia, mais precisamente para a capital Porto Velho, onde vai jogar na próxima terça-feira, às 16h30, pela Copa do Brasil, contra a equipe do Porto Velho. Jogo válido pela primeira fase da competição e que vale para as duas equipes uma premiação de cerca de 950 mil reais. É uma premiação boa, quase um milhão de reais, para quem passar para a segunda fase da Copa do Brasil. O Leão Azul Paraense se reapresentou ainda na quinta-feira, após a vitória de quarta contra o Tapajós, e não jogou no final de semana pelo Parazão, exatamente devido a essa viagem. O jogo contra o São Francisco, marcado para a sexta rodada, foi adiado em relação à data original, que seria este final de semana, a partida está agendada para o dia 28 de fevereiro, uma quarta-feira, no estádio Baenão. Sem o meia-atacante Jaderson, que se machucou no jogo da última quarta, o meia-pavane deve voltar ao time titular azulino. E mesmo com o Remo tendo a vantagem do empate, a tendência é que Catalás cale um time ofensivo para buscar a vitória, ter um conforto maior e, claro, espantar o mau momento e também evitar críticas por parte da torcida. Torcida que, ao final do primeiro tempo do jogo contra o Tapajós, chegou a gritar o nome do goleiro Vinícius, vaiou a atuação da equipe e não anda muito satisfeita após aquela derrota para a turna. Mas o Remo, se passar de fase, com certeza vai conseguir diminuir um pouco essa insatisfação por parte do torcedor. A mais provável escalação da equipe azulina para o jogo de depois de amanhã, tem Marcelo Rangel no gol, na lateral direita Vidal ou Thales, a zaga com Renier e Níger e na lateral esquerda Natan. O meio campo com Henrique, Pavane e Camilo. O ataque com Felipinho, Marco Antônio e Ítalo. O Remo vai enfrentar uma equipe que ainda não jogou na temporada. O Porto Velho ainda não atuou pelo seu campeonato estadual. E o Porto Velho tem um velho conhecido do torcedor azulino. Trata-se do meio campista Marco Goiano, que jogou não só pelo Remo, como também vestiu a camisa do Bragantino Clube do Pará. O Marco foi comandado pelo Veston Júnior em 2016 com a camisa azulina. O Remo vai realizar amanhã ainda o treinamento final para esta partida. E depois é concentração total. O jogo será no período da tarde. Estava marcado para a noite, mas vai acontecer lá no estádio Albuísio Ferreira, no turno da tarde, às 16h30 no horário de Brasília, às 15h30 no horário de Rondônia. Rondônia tem um fuso horário de uma hora a menos em relação a Belém. E, portanto, a partida vai acontecer um pouco mais cedo no horário de Rondônia. Nas últimas estreias de Copa do Brasil, o Remo, em 2021, ganhou da equipe do Esportivo de Bento Gonçalves lá na Montanha dos Vinhedos por 2x0, no último ano em que a equipe azulina esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, o Remo não jogou a primeira fase devido ao fato de que foi campeão da Copa Verde em 2021 e, por conta disso, entrou diretamente na terceira fase da competição. E no ano passado, 2023, o Remo enfrentou o Vitória do Espírito Santo e ganhou por 1x0 gol do atacante Muriqui, jogando lá na capital Capixaba. Portanto, o Remo vai tentar mais um triunfo em primeira fase de Copa do Brasil. E, se passar, vai enfrentar River do Piauí ou Ipiranga de Erechim. Essas duas equipes vão se enfrentar na quarta-feira, lá em Teresina, no Piauí, também decidindo uma vaga. O Ipiranga, que é adversário do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, assim como o próprio Leão, vai jogar pelo empate na próxima quarta-feira e poderemos ter novamente um cruzamento entre paraenses e gaúchos, já que no ano passado, o Remo enfrentou o São Luís de Juiz na segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que, se o Remo passar de fase, vai atuar fora de casa na segunda fase da Copa do Brasil. E você, torcedor azulino, o que acredita que vai acontecer na próxima terça-feira? Será que o Remo passa com alguma folga? Vai passar por algum aperto para avançar de fase? Deixe seu comentário. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva em nossa página para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Portal Arena, a informação na palma da sua mão.